E tamo de volta com mais Total War Troy, olha que praias bonitas galera, esse jogo me deixa bolado as vezes com alguns bugs que ele tem, movimentação de personagem, mas é um jogo bonito né, a Grécia é bonita né, já pensou um Total War nas favelas do Brasil? Seria interessante né, dominar morro por morro, mas enfim, vamo lá galera. No vídeo passado nós declaramos guerra contra esses caras aqui em cima, eu espero destruí-los bem rápido, eu não vou entrar em guerra com os peladiotes, esse povo aqui, eu vou ser tranquilo com eles, vamo fazer um acordo aqui diplomático, vamo tentar tirar uma grana deles, vamo tentar tirar uma grana deles. Ó, vocês, vocês nos dão madeira e comida, duzentão, duzentão, talvez bronze, cenzão, não, cinquenta, aí pronto, GG, sessenta né, beleza, tamo tranquilo com os vizinhos aqui, neighbors, vamo fazer acordo agora com os curettes, Eu não quero entrar em guerra com gente daqui de baixo, eu não quero ser atacado pelas costas. Ahn, curettes precisam de dinheiro? Eu vou dar uns cinco, uns dez de gold pra vocês aí, vocês me dão comida, que é o que eu preciso. Boa, aqui então, vamo lá. Ótimo, facto de não agressão, eles são aliados de Ítaca, que é importante e é isso. Deixa eu ver aqui, ahn, Pilos, tá lá na puta que pariu esses caras né, eles são amigos de espada, Esparta, ahn, eu posso deixar com que eles passem pelo meu território, Esparta também, Esparta não tem acesso militar. Ahn, aliança militar com Esparta seria interessante, não seria? Vamo fazer uma aliança defensiva. Defensiva é mais importante do que aliança militar, vamo lá. Vamo pegar bastante madeira. Vamo pegar 777, que é o número da sorte. Beleza, acesso a tropas, aliança defensiva. Eu não vou querer ter muito mais do que isso, porque... Eu só vou fazer acordo com quem tá do meu lado aqui. O resto eu caguei, mano. Vamo passar o turno agora e rezar pra que... Nós não sejamos destruídos aqui. Ah, eu posso dar upgrades, né, agora que eu... Agora que eu peguei as coisas aqui. Vamo ver o que a gente pode fazer em relação a comida. Ahn... A minha influência não melhorou aqui, cara. Eu tô muito bolado aqui. Ahn, eu preciso crescer essa província aqui. Mas antes disso, eu preciso melhorar a ordem pública de todos os lugares. Ahn, vamo melhorar... Aqui tá tudo bem, né? Mais 4, construções, facção. Hum... Eu não quero ter revolta. Vamo melhorar essa região aqui que dá madeira pra gente? Madeira, crescimento... Não, na real eu não quero crescer a administração por enquanto. Agora eu tô naquela dúvida. Ática. Olha a comida. Beleza. Vamo dar upgrade em comida aqui. Bom... Vamo passar o turno. Não tem mais nada pra construir, né? Não tem absolutamente mais nada. Vamo lá. Olha a Jax. Ele quer que a gente participe da guerra contra um cara. Ahn... Que aí, mano? Cadê esse inimigo, a Jax? Cadê esse inimigo que você quer que eu participe da guerra? Tipo... Aonde é que tá esse inimigo seu aí? Facção não descoberta. Porra, Jax. Tu nem tá em guerra com Troia? Deixa eu fazer um contra-acordo aqui. Se você participar da guerra comigo... Com outro cara... Romper a aliança, guerra... Não, eu queria que você participasse da guerra junto comigo. Tá de sacanagem, né, Jax? Trocar regiões, romper acordo... Não tem como fazer o acordo que eu quero. Agora já... Eu não vou aceitar não, mano. Já tô em guerra com gente que eu não quero. Os caras querem meu bronze, né? Eu não vou... Eu não vou dar meu bronze pra vocês. Vocês estão do lado dos Troianos aí. Eu não vou ajudar ninguém que tá do lado dos Troianos aí. Sai fora. Mudança de nível de administração. Nossa, mas aumentou bastante, hein? Veio pro nível 4 aqui, cara. Ah, meu Deus do céu. Bom, cadê os exércitos inimigos aqui? Cadê meu... Olha meu agente aqui! Vou matar você, mulher. 45% Será que eu consigo assassinar? Fracassou! Droga! Tá, meu agente fracassou no... No assassinato aqui. Mas eu vou conseguir daqui a pouco. Vamos dar upgrade nas nossas cidades posteiras que o Paris tá muito louco aqui. Olha isso. O cara tá tipo muito louco. Vamos ver se eu consigo atacar essa cidadezinha aqui. Ela é... Bem poderosinha, né? Minha agente fracassou. Total destruição. Fraquíssimos. Beleza. Eu não vou nem lutar, mano. O Akira está com a fúria divina, né? Eu vou auto-resolver. Show me, blood! Eu vou espoliar e ocupar. É muita comida que tem aqui. Beleza. Destruímos os Abantes. Vão se arrepender de ter atacado a gente. Tudo... Tudo cuzão. Ahn... Tempo de Hefesto? Acho que não, né? Tá. Vai ficar aqui por um tempo. Eu não vou fazer nada, não. Crescimento. Ordem Pública. Ah, esse é um lugar bom, mano. Eu não quero... Influência? Hum... Acho que eu vou deixar isso aqui. Não vou fazer nada, não. Deixa isso aqui que é importante. Olha isso aqui, mano. Os caras desceram. Eu vou tomar... Eu vou tomar essa cidade. Eu vou pegar a Helena pra mim. Eu vou devolver pro Menelao, se for possível, né? Pro Menelao. Despedaçar, mais 30 de dano perfurante pro herói, é uma habilidade boa. Mas olha isso aqui. Ira de Ares, duração. Ira de Ares, dano. Acho que dano. Duração é melhor. O buff de causar medo no inimigo é mais importante. É bem mais importante. O Aquiles vai ativar Aristia muito mais rápido agora, com esses bônus aqui. Vamos lá. Seguinte. Dá pra recrutar alguma coisa importante. Olha aqui, cara. Todo mundo que tá aqui tem armadura boa. Vamos bufar todo mundo aqui que é... Que é lendário. Com as melhores armaduras do jogo. Ó. O templo de Hephaestus é muito, muito bom, cara. Só as infantarias estão bufadas. O resto eu não vou bufar nada, não. Esse lanceiro aqui dá pra trocar? Não, não vou trocar por nenhum outro. Bom. Esse cara provavelmente vai subir. E o Paris também. A gente vai ter uma batalha ginormous. Gigantesca aqui em cima. Envolvendo o exército dos caras. Mais a guarnição da gente. E eu preciso de mais alimento. E bronze, né? Vamos ver como é que tá a nossa produção de bronze aqui. Eu preciso de alguma província que me dê bronze. Deixa eu ver se pra cá tem. Lembrando que eu preciso conquistar essa região aqui também, né? Olha isso. Olha esse cara aqui. Vamos fazer uma emboscada. E pegar ele de surpresa no próximo turno. Acho que a gente consegue, né? Madeira. A região de Alos fica bem aqui, né? Fronteira com... Ah, meu próprio território. Não tem por que fazer outra coisa. O crescimento dessa cidade tá meio negativo, né? Ele vai subir depois. Complicado, velho. Setimene e... E Arne. O pessoal daqui não me odeia, não. Eles gostam de mim. Porque eu fiz tratado com os amigos deles. Eu tenho que melhorar os lugares que têm ordem pública cagada, né? A própria facção aqui, o prédio principal aqui dela... Da capital tá com problema de ordem pública. Vamos lá. Decreto. Decreto disponível. Custo de recrutamento. Satisfação. Vamos pegar... Crescimento e satisfação, né? Ou construção. Não tem. O Aquiles não tem, galera. O Aquiles não tem aquele... Aquele... Decreto de... De satisfação na província. Isso é sacanagem, né? Herói guarnecido. Eu vou recrutar mais unidades aqui. Porque eu não sei se os inimigos vão acabar comigo. Só que tem um problema, né? Precisam ser unidades meia boca. Não podem ser unidades muito poderosas, senão a gente não vai conseguir defender. Vamos lá. Esses aqui conseguem defender junto da guarnição. O problema é se vier os dois destaques aqui eu vou morrer. Mas vamos lá. Eu tô recrutando, pelo menos, né? Quando eu vier aqui com o Aquiles, os caras vão recuar. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui de novo a... Ordem pública. A diplomacia. Pilos. Olha. Aliança de defesa. Esparta. Esparta. Aliança militar. Confederar não dá. Paz não dá. Ninguém quer paz comigo. Vamos fazer uma aliança de defesa com esses caras aqui do... Que estão no cu do mapa aqui. Vamos pedir uns recursos pra eles. Vamos pedir bastante bronze. Que é o recurso que eles menos... É... Tem a preço, né? Agora a comida. 3k de comida. E... 50 de madeira. 40. Vamos lá. Aí a gente sobrevive um tempo. Beleza. Eu tenho vários aliados defensivos agora. Eu tenho uns 3 aqui que podem me ajudar caso os troianos deem a volta aqui. Ou venham por aqui, né? Nunca se sabe. Vamos lá. Olha só. Ganhei um atributo aqui. Bom, nosso inimigo tá por aqui, ó. Esse pândaro. Cadê o restante? Cadê o Paris de Troia? Foi pra onde, Paris? Ah, filho da puta. Ele sumiu. Cadê meu inimigo que tava aqui? Tá recrutando aqui, mano. Vou fazer um... Eu vou fazer um cerco aqui. Eu vou lutar com ele contra todo esse exército aqui. Nossa senhora. É muito arqueiro, mano. Mas vamos fazer um cerco mesmo assim. O cara tem muito arqueiro. Essa vai ser uma super batalha. Esse deve ser o exército mais poderoso dele. O que que os tráceos estão fazendo aqui, mano? O que que esses bárbaros estão fazendo aqui? Aí é complicado, né? Tá, é o seguinte. Lembrem que o Aquiles tinha mecânicas, né, galera? Eu tinha que vir aqui e duelar contra os meus inimigos, né? Vamos confrontar esse cara aqui. Ganhamos. Nossa. Ah, as facções que foram destruídas eu não tinha visto. Vamos lá. Larissa e Pelasgo. Vamos ver. Duelamos com o cara. Agora o último duelista. Será que eu consigo? Vamos fazer um negócio. Vamos atacar aqui primeiro. Vamos atacar a região de Kissos e tomar a Helena do Paris. GG, mano. É nossa. Deu uma travadinha, né? Essas travadinhas, elas são aleatórias. É nosso. Espoliar e ocupar. Pra encher a vida. Helena foi capturada. Você conquistou a residência de Helena. Você tem a bela Helena em suas mãos agora. Você provará a ela que o marido ideal, afinal. Maluco! Confiscar nada. Eu cumpri a lei confiscando a mulher, né? Embora seja a mulher dos outros, né? Eu não vou consertar isso aqui, não. Isso aqui vai ficar quebrado. Eu vou consertar a cidade aqui. Porra, isso aqui não dá pra consertar, não? Sacanagem. Tá, vamos consertar aqui. E o porto ficou quebrado. Caguei. Bom, o Paris vai vir buscar a Helena. Não é possível que o cara perde a mulher e continua navegando, né? Eu acho que o exército deles vai vir atrás da Helena agora, né? Pra tomar essa região aqui. É a única coisa que faz sentido aqui. Vou pegar a vida pro Aquiles. Veterano de batalha. E é o seguinte. Estamos sem o bônus, tá? A gente tá sem o bônus. O Aquiles tá com raiva. Eu acho que já chegou a hora da gente usar... A gente mandar ele terminar aqui. O problema é o seguinte. Se o inimigo se recusar a lutar comigo, eu perco a parada de dúvida. Eu perco o buff aqui. Eu vou ter que... Eu perco o Aquiles por um turno. Será que vale a pena? Vamos lá. Aquiles está sozinho. Caramba, consegui. Beleza. Então eu não tenho... Eu não... Eu não... Eu não perdi o Aquiles, né? O Aquiles não foi lutar contra um cara que... Que recusou a lutar contra a gente. Beleza. Bom, vamos mandar embora esse lanceiro aqui. Chegou a tua hora. Tiringa. Vamos recrutar agora esse mirmidão com lança. Que vai ser a melhor unidade de lança do nosso exército. E pronto. Nós temos três lanceiros. Que podem fazer... Esses dois vão para o flanco. Esses dois vão para... Esse aqui vai para trás. Nossa linha de frente vão ser esses espadachins aqui pesados. A gente só vai arregaçar clava e espada nesse exército, né? E é isso, mano. O Paris vai ter que vir atrás da gente. Para proteger a mulher dele. E ele não vai conseguir. Eu vou consertar aqui porque... Porque sobrou um negócio, né? Construção disponível em eólia. Olha. É ólia. Olha. Eu vou fazer... Carrinho de cereal. Dá mais crescimento. Vou fazer isso aqui. Dá mais crescimento, né? Tem províncias que a gente só vale a pena sugar elas. Não vale a pena desenvolver, né? Vou tentar matar essa mulher de novo, mano. Fracassou de novo. Eu vou ficar aqui até matar essa mulher. Eu não quero agente inimigo me enchendo a porra do saco, não. Bom, eu acho que eu não vou ser atacado. Eu tenho quase cereja que eu não vou ser atacado por ninguém aqui. Eu talvez recrute mais um guerreiro de clava. E agora... Eu queria recrutar uns azagaeiros fraquinhos, né? Mas vai ter que ser esse aqui, de equina. Vamos lá, vamos passar. Olha! Preferiram nos atacar no campo de batalha. Bom. Nós temos o bônus de Ares aqui. Vamos pegar um sacrifício e ver se a gente vai... Ah! Bons augurios. Mais defesa corpo a corpo e moral. GG, mano. São dois exércitos. Tem uns arqueiros ali bem fraquinhos. A gente acaba com eles. Falando em arqueiros, a gente tem que trocar esses fundeiros aqui, que eles são inúteis, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Estratégia básica. Lanceiros aqui pelo meio do mato, com os skirmishers aqui. Eu me recuso a falar azagaeiros. E o meu exército principal pela frente aqui. Nós queremos... Queremos ser espotados. É o que eu quero. O problema vai ser aqui. Eles estão vindo diretamente aqui, né? This is the main issue. Vamos vir pra cá. Eu acho que por termos um exército leve, a gente passa pelo mato aqui sem problema, né? Ah, eles estão indo pra cá. Olha só que idiotas. Vamos ficar aqui. Eu vou atacar esses caras aqui se eles vierem pra frente. Esses guerreiros troianos aqui. Os arqueiros estão enchendo a porra da nossa... Vamos atacar. Vamos atacar. Não vamos deixar esses caras aqui... Fazer a festa na gente, não. É muita ignorância, cara. Pronto, ataca aqui todo mundo. Cerca com a lança. Acho que eu posso cercar esses caras aqui também, né? Atira nos arqueiros inimigos. Esse daqui na frente. O nosso general é fraquinho, né? Ele não vai dar conta... Será que eu consigo acertar esse cara aqui? Eu acho que eu consigo matar esse general aqui, mano. Com uma flechadora na cara. Ah, ele tá fugindo. Ele tá fugindo já. Esse cara não vai aguentar. Esse cara aqui não vai aguentar. Beleza, uns guerreiros nossos estão fugindo aqui. Porque os caras são muito mais ignorantes. Continua atirando aqui nos caras. É, eu falei que arqueiro é da problema, né, galera? O tamanho de arqueiros que tem no exército inimigo é um problema. Vamos continuar atirando aqui no general inimigo com esses caras aqui. Agora atira nesse general aqui. Esses caras vão voltar, né? Deram rallying aqui. Atira aqui com os fundeiros. A gente vai matar esse cara aqui só com lança na fuça dele. Ele vai morrer. Moda os lanceiros aqui. As lanças estão acertando as árvores. Não vale a pena, né? Tenho quase certeza que estão acertando as árvores. Não vale a pena atirar aqui, não. Estamos ganhando aqui. Sério que o meu general não tá acertando o general inimigo? Aí é foda. Maluco, não dá uma folga aqui, esses inimigos aqui. Vamos atirar nesse maluco aqui. Vamos focar o general inimigo. Acho que agora ele tá apanhando, né? Vamos caçar esses caras aqui, mano. Bicho, tu vai morrer, cara. Não consegui matar o cara aqui. Olha isso. Ah, morreu agora. Agora ele tá fugindo e vai morrer. Será que você conseguiu acertar uma flechada nesse cara aqui? Vamos ver. Vai, doido. Não acertou. Olha o cara ativando a aristia pra não morrer. Acho que a gente ganhou aqui. Acabou já. Manda os espadachinhos lá pra frente. Aqui o cara sumiu no meio do mato. Mas acho que aqui eu consigo matar. Nossa, eu tô morrendo aqui. Agora que eu vi, mano. Acho que eu consigo matar esse maluco. Até a música deu uma bugada. Vai, maluco. Morre logo. Vitória, mas o cara não acertou. É foda, mano. Beleza. Cara, não matei nenhum, general. Mas foi bom. Foi uma boa batalha. Vamos repor o que a gente perdeu aqui. Um encontro de lobos. Missão épica foi um sucesso. GG. Patroclus surgirá perto de Pithelion. Olha os bônus que a gente ganhou, cara. Velocidade de batalha. Desloque Aquiles para a seguinte região. Esquiro. Ok. Vanguarda de gigantes na reserva. Uma oferta devera generosa. Os lícios desejam que a paz e a benevolência floresçam entre os povos em questão. Afim de honrar tal amizade, o senhor Sarpedão lhe ofereceu um recurso precioso de Ademais. Recursos preciosos. Ademais, ele promete novos presentes, caso você mantenha uma relação comercial favorável com a Lícia. Olha, não tenho problemas com a Lícia, sinceramente. Solicitar ferro. Solicitar relíquias. Influência. Solicitar granito. Acho que isso é muito importante. Pronto. Apareceu mais um general aqui? Apareceu um cara aqui, ó. Patroclus. Esse cara é o quê, do Aquiles? É um personagem homérico. Eu ganhei ele. Ele é lendário também? Ele parece ser lendário. Vou colocar uma armadura nele aqui. Moral para todas as unidades. Armadura do herói. Defesa. Vou botar elmo de Atena, que dá armadura para ele. Arma de mão. Mais dano perfurante. Machado de Eriquistão. Rapaz. Dano para clava e espada é muito bom aqui. Satisfação para a província local. Chapéu cretense. GG. Ganhamos um general... Ah, esse é o primo do Aquiles, galera. Agora que eu estou me lembrando quem é Patroclus. No filme Troia, o Heitor matou Patroclus sem querer, tá? Não sei se vocês se lembram. O primo dele resolveu lutar fingindo que era o Aquiles. E ele lutou tão bem que ele se movimentava igualzinho o Aquiles, né? Vamos acabar com esses caras aqui. Ok. Perdemos um lanceirinho, mas não tem problema não. Não tem problema não. A gente fica aqui descansando e vai dar tudo certo. Vamos ver se a gente melhora essa habilidade Mira de Apolo aqui. Custo? Dano? Qual que é o dano? Não dá pra ver qual vai ser o dano. O dano aumenta? Custo de Ira. Vamos reduzir o custo pra gente usar toda hora, porque é roubado. Seguinte. Tamo bem aqui. Eu não vou nem recrutar nada aqui. A gente tá ultra safe aqui. Talvez mais um lanceirinho, né? Talvez, né? Pra gente ter a formação fechada. Mas acho que tá bom. Não precisa recrutar mais não. Acho que eu podia recrutar um desse aqui, né? Um marinheiro tessalho, talvez. Vamos fazer o seguinte. Junta. Pronto. Recrutar um marinheiro tessalho. Pronto. Temos um marinheiro tessalho agora, que é muito mais forte do que esses lanceirinhos aqui. Ó o trovãozão do Monte Olimpo. Troll, troll. Toda hora ali. Estrutura danificada. Ah, voltou. Voltou pra cá. O Paris, ele sumiu no mapa. Provavelmente puto, porque perdeu a mulher dele. Mas o cara ali voltou pra cá, né? O Aquiles já tá completamente curado. Eu posso tomar essa cidade aqui. Ele trai. Ele trai. Ele trai. Mas é assim. Eu tomo aqui e esse cara vem pra cá. Como é que eu faço isso aqui, hein? Herói Guarnecido, Pátroclo. Eu acho que eu vou mandar o Pátroclo pra cá. Pra ele ajudar na defesa dessa região aqui. Em Eretria. E eu vou fazer um exército só de elite com ele. De umas tropas bem maneiras aqui. Ah... Eu acho que eu vou atacar, mano. Não dá pra ficar um turno parado aqui, não. O Aquiles tá com bônus. É melhor atacar. Olha... Se eu atacar agora, eu perco unidades. É um cerco difícil. Tem uns arqueiros muito bons de Troia. Vamos fazer um cerco maneiro. Fazer duas armas de cerco. Se esse inimigo que tá vindo chegar aqui, eu cancelo o cerco pra conseguir defender aqui e não perder a Helena. Deixa eu dar uma olhada na diplomacia agora. Tem estrutura que a gente tem que consertar, cara. Mas não temos grana. A gente não tem pedra, mano. Quem é que tem pedra pra nos dar? Pedra? Pedrinhas? Ah... Tem muita pedra. Ah... Quem tem muita pedra aqui? Olha, Argus tem muita pedra. Acesso a tropas. Aliança defensiva com Argus. E eu quero pedra, amigo. Você vai me dar pedra? Quero o máximo de pedra que tu puder me dar. Mil? Ah, 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 ah. Mil e trezentas pedras? Meu Deus do céu. Mil e oitocentas e... Noventa? Mil e oitocentas e oitenta pedras. Mil e setecentas pedras. Eu não quero rapar o meu amigo inteiro de pedra, né? GG. Obrigado aí, Argus. Agora eu tenho pedra suficiente pra consertar o que tá quebrado. Conserta aqui. Conserta aqui. Pronto. GG, mano. Tô com mil e quinhentas pedras ainda. Bom... Let's passar de turno. Ah... Não tem como jogar... Ah... Esse cara aqui. Será que eu consigo derrotar um exército mais fraquinho dos caras com esse exército aqui? Vamos pegar o bônus de Poseidon aqui. Com Hecatumbe. A prece dele. Pronto. No próximo turno eu vou tá chegando lá naquele lado ali. Com esse exército aqui. Vamos vir pra essa região aqui onde não perde vida? Esse exército pequenininho vai me ajudar na defesa da região aqui. Depois eu tenho que deslocar o Achilles pra cá. Se a gente quiser ter uma vitória homérica, meus amigos, nós precisamos fazer todas as missões. 4 de 12. E depois fazer a destruição dos nossos inimigos e pegar o vídeo 27 com o Achilles. Vamos passar. A gente não movimentado, né? Será que eu mato essa mulher aqui agora? Vai morrer, filha da puta. Fracasso. Puta que pariu. Vamos passar, mano. Que vergonha. Ah, então Paris resolveu nos atacar no campo de batalha, Paris. Nossa, isso era o que a gente queria. Era tudo o que a gente queria, mano. Uma batalha com o Príncipe Paris. Vambora. Nossa, olha como a gente tá forte. Nem dois exércitos do Paris são suficientes pra acabar com a gente aqui. Vamos lá. Se bem que um é dele e um é do... Ah, não. É a facção dele mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver o território. Eu vou usar esse cavalo aqui pra matar esses arqueiros aqui lendários dele aqui. Vamos lá. Ih, olha pra eles, galera. Eu vou tá levando uns lanceiros fraquinhos pra dar suporte pra nossa linha de frente. Mas olha isso, cara. Esse é um exército leve de melhor qualidade que tem no jogo, né? Do Aquiles e as unidades deles. Olha esses malucos aqui, cara. Porrada vai cantar, doido. A porradaria vai comer, cara. Simbora. Eu tenho que urgentemente trocar esses fundeiros aqui, os que são muito fracos. Bom, nosso cavalo vai vir por aqui. Nossos lanceiros vão vir pelo mato e eu vou esconder eles aqui. E eu separei pouco dessa vez. Vamos lá. O inimigo está recebendo reforçamentos. Cavalo, vem pra cá. Eu vou caçar esses arqueiros aqui, que estão aqui. Nobres troianos. Eu vou meter cavalo em cima desses caras. Vou acabar com eles. Não vai sobrar porra nenhuma. Vamos lá, meus centauros campeões. Guerreiros selvagens. Classe de peso. Cavalaria pesada. Muito bom que investida. Tem escudo. Eles são muito bons, cara. É a melhor cavalaria que a gente pode ter no momento. Eu deveria ter mais de um. Porque se eu quero fazer um exército rápido, meio que fazer uma Blixkrieg, né? Eu teria que ter um exército mais rápido. Eu vou vir pra cá, pro meio do mato, pra me proteger das flechadas dos troianos. Vamos dar uma volta nos caras aqui. Será que eu consigo dar um dano bom nesses machadeiros aqui, que estão de bobeira? Acho que eu consigo, não consigo? Deixa eu dar uma olhada daqui a pouco. Eles vão meter pedrado aqui, mas não vai fazer diferença. Vamos lá. Vamos chargear esses caras aqui e ver se a gente dá dano. Porque talvez a gente dê um dano muito bom neles. Não, jogo. Não faz comigo, não. Não sabota... Não sabota a minha formação. Olha aqui. Nossa. É um charge muito bom, cara. Eles não conseguem tancar, não, esses machadeiros aqui. A cavalaria é muito forte pra eles tancarem. Vamos pra cima com a Achilles. Sem medo. Tamo ganhando aqui, mano. Com os centauros. Olha os carinha atrasado aqui. Olha lá, olha lá. Eu acabei de chegar. Tava com feijão no fogo ali. Bufa todo mundo aqui. Vamo ver aqui o negócio. Atira aqui. Slingers, atirem nos arqueiros troianos aqui. Aqui os caras vão quebrar. Eu queria botar medo nos caras, mas não vai rolar. Aqui eles tão passando. Droga. Recua. Não fica aqui, não. Merda. Tem que atacar esses caras aqui, mano. Vamo meter lança aqui, doido. Cadê o cavalo? Porra, machadeiro. Morre logo. Eu não consigo passar por todos esses inimigos aqui e matar o Príncipe Pares. É impossível. Vamo dar medo nos inimigos aqui. Ahn, bota pra recuar aqui, pra não apanhar. Aqui fizemos geral recuar, olha só. Bota esses caras pra correr aqui, pra gente não se ferrar. Beleza, conseguimos aqui. Vamo pegar esses aqui atrás, mano. Não dá pra deixar vivo, não. O Aquiles tá paradão aqui, mano. Não, Aquiles. Vai pra cima, porra. Ok, uns caras recuaram aqui, outros voltaram. Mete lança aqui, maluco, nesses caras aqui. Ataca aqui. Não, cavalo. Não fica parado, não, porra. Parou no general aqui, o cavalo, mano. Troll. Ah lá, os caras tudo fugindo da gente. Será que consigo matar esse cara aqui com o Aquiles? Vamo lá. Vamo acabar com o Pares. O Pares não vai conseguir tancar a gente. Chegamos. Boa, Aquiles tá com o Frenesi ativado. Não precisa mais duelar. É só deixar ele com o Frenesi ativado que ele mata todo mundo. Beleza, fizemos o inimigo quebrar aqui. Vamo quebrar esses arqueiros aqui. Caralho, que batalha fodida. Vamo vir aqui. Eu tô ganhando aqui a luta com o Pares. Foda que o Aquiles tá perdendo vida pra caramba. Vai lá, Aquiles, mata. Botei pra fugir, o maluco. Morreu o Pares. Derrubamos ele. Mas o Aquiles tá com o Frenesi, coitado. Ah, não, Aquiles. Não morre, não. O Aquiles tá muito louco. Eu perdi uma unidade de quê? Eu não consigo mais controlar o Aquiles. Inabelável, causa medo. Ah, agora consigo? Agora consigo. Ativa Aristia e cai na porrada, Aquiles. Putz, voltou a Frenesi de novo? Não é possível. Ah, não, saiu. Nossa. Fora de controle. Eu não consigo controlar o Aquiles, mano. É uma habilidade bem quebrada essa. Mas perder o controle do herói também não seja uma boa ideia, né? Não por muito tempo, né? Eu preciso de mais cavalos. Aí, ganhamos, mano. Esse general não vai aguentar, ele vai fugir. Eu não consigo usar nenhuma habilidade do Aquiles, cara. Eu consigo usar a Aristia pra me manter lutando e bufando ele, mas atacar com habilidades não dá. Beleza, aqui tá safe. Acho que eu vou mandar pra atacar aqui agora, esses caras aqui. Acho que acabou, mano. Cadê o Aquiles? Voltou. Eu vou matar esse cara aqui. Eu não vou deixar fugir vivo, não. Vou acabar com os dois generais de uma vez. Duel, Aquiles. Ah, não. Fugiu. GG, mano. Cara, que loucura, mano. Foi essa batalha? Vou continuar até matar o cara aqui. Vai lá, Aquiles. Pronto, morreu. Ha, ha, ha. Adeus, pares. Pequeno rei. Pequeno urso. Adeus. Cara, a gente perdeu a melhor unidade, que era Mimidons e Espadachins. Mas não tem problema, não. Foi uma ótima luta. Ahn, eu vou tá pegando recuperação aqui, né? Vou receber eles. Eu matei todo mundo. Não sobrou uma guarnição pra defender direito. Ahn, eu não vou trocar meu bronze. Por nada, tá? Sai fora. Os comerciantes de estanho, posso permitir comércio ou comprar produtos? Vou permitir, vai. Tô sem dinheiro. Presta de possédão atendida. Caraca, a gente derrotou todo mundo aqui, cara. Os caras tão saqueando a gente aqui, ó. Os bárbaros aqui. Eu vou ter que declarar guerra contra esse maluco daqui a pouco. Então o meu primo Patroclus não vai poder... Ele não vai poder ir embora. Aí é foda, né? Ah, deixa eu pensar aqui, galera. Essa agente inimiga tá aqui enchendo a porra do saco. Morre, morre, morre. Morre. Sucesso! Assassinei. Boa. Aí sim, hein? Chances de sucesso para ações do espião. GG, mano. Porra. Acabou. Não tem mais ninguém aqui enchendo nosso saco aqui. Olha isso aqui. Tem esse exército merda aqui do Paris, que a gente derrotou. E tem esse outro exército gigante aqui. Que eu não sei como que eu vou defender. Eu vou vir pra cá, mano. Eu vou vir pra cá com esse exército desse general aqui. E é o seguinte. Talvez não valha a pena tomar essa província aqui. Olhando muito bem agora. Talvez não valha a pena tomar aqui. E eu vou tá perdendo um lanceiro. Deixa eu ver um negócio. E se eu juntar um no outro aqui? 17. E esse aqui. E juntar. Quem eu vou tá perdendo? Ninguém. GG, mano. Vale a pena sim. Não valia a pena se a gente fosse perder unidades de elite, né? Mas como a gente não perdeu ninguém, vale a pena. Vamos ocupar. Agora eu governo isso aqui, maluco. Vamos consertar isso aqui, que é a guarnição. Olha só, mano. Carruagens. Tem uma guarnição forte aqui. Templo de Afrodite. Eu vou fazer... Esse prédio aqui. Pra poder fazer o outro prédio de recrutar machadeiros. Maluco, a nossa Akira está imparável. É uma Blitzkrieg. Mais vida. Pronto. Na batalha passada foi foda, né? Difícil, mas foi uma batalha... Foi uma batalha muito foda. Bom. É o seguinte, galera. Nosso exército ficou desfalcado aqui, né? Ah, dá pra recrutar mais um aqui, ó. Beleza. Mais um Mimidão Espadachim pra compensar o que morreu ali. O Clebinho. Bom. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. No próximo episódio a gente vai estar conquistando essa região... É, protegendo essa região dos nossos inimigos troianos aqui. Derrotamos o Príncipe Pares. Ele tomou na bundinha. Eu acho que já tá na hora de pesquisar tecnologia de cerco. Então, já vamos subir aqui. E pegar o que importa. Ou... Vamos pegar... Pedra. Vamos pegar essa parte aqui de baixo. Primeiro. Custo de manuten... Ah, não. Tem que pegar isso aqui, galera. Tem que pegar isso aqui. Racionamento. Que aí a gente faz a manutenção das unidades. Menos 10%. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Fui.